rapidão tu fala o que aconteceu aí pai, perdeu o celular, foi roubado foi lá no Acapulco levaram o seu celular, conta como é que foi tava na casa de um playboy na casa de um playboy, aí tá, mandando um daquele jeito aí tem um pessoal lá, né, amigo meu da mansão raro, deixei o celular aqui, né, em cima da mesa tinha um celular de todo mundo, era raro só o meu fui dançar um forrozinho com uma bichinha, bichinha cheirosinho e tal mas você tava bêbado? não, não tinha, não tinha tomado de celular uma dose mas como é que perde o celular, pô? os cabas tomaram, né, aí eu senti falta de celular eu fui logo amedrontar, né, e tal os caínticos, aquele museu é famoso, deve conhecer os pés você falou o que? o olhinho pesado, né, eu fui, olha, apareceu meu celular eu olhando a pele do tal, o Zé pequeno apareceu meu celular pro meu pulmão aí, ó os cabas, tá, caca, que eu dando risada? eu tô falando sério, velho, os cabas, porra, puta, que parra aí eu fiquei enxofre os caras, eu falando sério, os caras nem aí, pô eu vou ligar pro rio de frente aqui do Guarujá tudinho nem uns contatos dos caras, eu tinha era só pra essas caras caíram na pilha, né? chamou os irmãos, pô? eu vou chamar os irmão, o rio de frente aí, eu dar as ideias arrotou todo mundo pras ideias aqui, ó antes de todo mundo sair, eu quero revistar todo mundo aqui eu não revistei um com medo eu tenho uma leva de conterrâneo, tudo meu vendendo pouco aqui medo da... aí não tinha o E-Cloud não, eu rastreo? eu tentei rastrear, mas... eu tentei rastrear, mas tipo, não consegui, porque não... desconectado tudo, desligaram, tiraram o cheiro ou seja, me tesouraram, me mafiaram, né? pô, mas aí tu pegou outro rápido, hein? virou um influenciador agora graças a Deus pegou um hoje aqueles piques, né? Deus é... Deus só olha... as coisas da vida da gente, só vai embora quando Deus pode dar de volta mandou o celular embora, pronto, no outro dia, ó três dias depois tô com o outro e você ficou triste? Claro que fica claro que fica, né? Os nudezinhos, ó o vídeo que eu tenho, pó caneliza, sumiu também é nada pó caneliza, né? tem que fazer um com o Chubão, dá aquele jeito não, não... que horas são aí, Chubão? 1h21 1h21, pai, e você na rua aí, pai? ah, eu vim, ó, aqui tá tranquilo, não tem aglomeração eu vim aqui pra te ficar batendo papo tô de folga amanhã e aí, Zafim, tá bem, pai? tô bem, graças a Deus só trampando todo dia sabe o que eu não te vi fazendo? ah o que você não viu ele fazendo? puxando um vidzinho canetando música, eu não vi canetando também eu não vi, pai, assim, sempre na hora? não, não na hora, mas igual os MCs, fica o dia inteiro parecendo um periquito, pra baixo e pra cima é, tem que ficar a tua hora, pai eu tô com o Didi lá produzindo e já penso em umas melodias faço ideia pra ele, faço ideia pra mim vou e escrevo na hora acho melhor do que caralho isso é pra poucos, hein? é, o cara é cada um é pra poucos essas aí tudo foi assim, Zé as que estourou, eu catuquei a minha com o Rick também aquela música que catuquei que tá no com o Magrão, você tinha autorizado essa música? ô, mano, ele não tinha pedido autorização o cara fez, remixou e bombou, pai depois que passou um mês de lançamento que eu bati um milhão no YouTube, só no áudio mas foi e pediu a reivindicação dos direitos e ele deu? deu suave, tô achando ele entrou em contato com nós depois de um mês nós solicitamos a porcentagem certa pra mim e pro meu empresário aí ficou pra tua, moço ele respondeu de volta então dá um salve pro Magrão, né? porque é bom golo tamo junto, Magrão ele subiu no Spotify subiu tudo certinho lá dividiu certinho na humildade você viu, tipo assim o Zaki fez uma música catuquei e um DJ DJ Magrão, é isso? manda a novela lá no direct dele manda ele assistir esse vídeo, galera eu ouvi lá tô acompanhando tudo de música, né? desde sempre ele remixou a música remixou a batida panca demais foi e estourou no Tik Tok todo mundo tocando a música dançando por que você acha que estourou no Tik Tok? ô mano, acho que faz aquela batida mas eu achei ruim aquela batida particularmente o pneu minha então, eu tipo eu não gravo também não mas eu acho que aquelas batidas é tipo a trend a trend do Tik Tok na virada tipo, você acorda feio tá batendo tum, tum, tum já parece bonitão sim, sim aí sim que pegou é isso? então o cara fez uma foi tipo trend de estilo mesmo acho que o cara nem pensou nisso só fez as batidas pra fazer tinha roubado no celular por isso que eu não falei antes macho, não escolhe tu tá ficando cheio das espinhas como é que não fica? cheio de mulher aqui dentro, né? deliciosinha senão acaba tomando 5 contra 1 direto, né? oi? nem sei a gente que vocês estavam aí, né? oi? não, não dá joinha dúda joinha dúda e joinha, né? epa, aqui dois contra 1 dois para dois como é? tá mais bonita as duas, né? a dúda e a joinha por quê? por quê? sei lá vem cá, joinha rápido, dá um minuto ela tava comendo não vai pegar nos seus peitos não vem aqui, morre não vai pegar nos seus peitos não? agora não, né? meu Deus você entendeu? ele pode vai nós falar isso agora eu não vou pegar no teu peito eu não vou falar isso eu nem pense falar isso vai você falar isso não dá, pá olha lá vem cá, vai levar o vídeo vai lá nós falar assim como é olha lá mas você tá de burro, mano analisa o pé dela, pai não, o pé não tô zoando a unha dela tá um pouco parece que ela tá com calazar a unha grande tá com o quê? calazar deixa as unhas grandes o que que é isso? não, eu vou fazer amanhã o que que é calazar? o que que é isso? calazar é uma doença de cachorro que deixa as unhas grandes, né? é sério? você aí que trabalha com podologia, é? podologia que vem aqui fazer o pé da mansão cadê? vem cá, Duda deixa eu ver eu vou fazer amanhã mas é só isso mesmo mas fora isso, tá tudo ok tudo cheio, né? tem quantos anos, gente? 22 11, 19, uma bebê de que mês tu é? setembro setembro virgem, pão é virgem? é virgem é virgem eu não consegui achar no meu canal se você tiver um link aí deixa pra gente porque eu exclui 500 vídeos aí do Victor quentos não pra não falar vai excluir muitos vídeos você falou não tem isso? exclui não sei se foi 500 vídeos exclui vídeo pra caramba 160 de um 150 de outro mansão maromba também tudo pra andar na linha agora acho bom é isso aí ah, o negócio agora pra o que mudou a filosofia do YouTube? mudou? mudou tudo eu tava vendo o que mudou também os K que mudou alguma coisa? quem tem CR cara, vai eu vi a galera falando ô, Toguro armado galera, eu tenho CR tem CR eu sou atirador pode ter quantas armas? cara, eu acho que mais de 50 mais de 50 armas, galera então eu não tenho porte de arma porte é eu ir andar daqui pra praia e sai fora pode me empurrar você só me empurrou, hein? sai fora tem que ser só fora e no arrumo arrumo parece que é chubona na hora da ocorrência só o vento do pé dele pega na porta arruma ligeiro ó, eu acho que é chubona é chubona